Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e vamos continuar aqui o desenvolvimento aqui da nossa base, porém, né, reparem aí que passou um tempinho, né, desde o último vídeo, né, eu tava ajeitando aqui alguns detalhezinhos, né, coloquei aqui pra derreter o... o minério, né, de titânio que chega aqui, então já tô borrifando ele passando por aqui, ó, aí ele é derretido aqui, aí ele volta, fiz do jeito mais simples possível pra agilizar as coisas, né, só que tem um detalhe, a gente tá começando a ter uma pequena queda energética por uso mesmo, tá, por utilização, tá, de energia, então quanto mais energia a gente vai usando, é, mais os geradores vão precisando e a queima vai ficando mais lenta, né, porque, é, cada vez as coisas vão entrando lá pra trás e aí não chega nos geradores lá da frente, mas a gente tem um esquema pra resolver isso que eu já tô pesquisando agora, que é os empilhadores, né, mas enquanto vai fazendo a pesquisa ali, eu coloquei aqui, ó, no meio aqui pra produzir alguns painéis solares, eu tenho aqui já bastante, inclusive, né, eu tenho bastante painel solar, eu tô produzindo aqui, tá, nesse meiozinho aqui, o painel solar. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o polo, né, pra produção energética com painel solar. É o melhor lugar que você pode pôr os painéis solares, porque dependendo da inclinação do planeta, você pode ficar praticamente com o painel solar aí o tempo todo com energia, tá, mas, é, no planeta inicial é muito difícil de acontecer, mas ele já gera uma boa quantidade de eletricidade aqui, então o que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos utilizar aqui os nossos, nossas fundações aqui pra colocar esse cobre aqui pra baixo, né, não quero esse cobre aqui, esse, é, esse carvão aqui, eu não vou colocar ali pra baixo não, só vou dar uma ajeitada aqui, ó, eu vou usar mais ou menos essa área aqui, eu acho, ó, é, acho que aqui tá bom, ó, vamos tampar aqui esses buracos tudo, assim, beleza, vou pegar um pouco mais de terreno aqui em volta, aproveitar, né, e tampar aqui, ó, perfeito. Eu cheguei a pedir pro Gabriel, o Gabriel Ballardin, né, a, a blueprint dele de, de painel solar, ele até me emprestou aqui, ó, ele descolou pra mim aqui a blueprint dele, ela pega, é, um quarto de cada vez aqui do polo aqui, né, só que eu prefiro, é, ensinar pra vocês como é que faz isso aqui, né, pra que, a dele ainda tá até um pouco fora ali do, do grid ali, mas é porque ele aproveitou o máximo de espaço possível, não é porque tá errado, tá, mas é porque como tem gente que é meio chato com negócio de, de simetria, né, eu vou mostrar aqui uma maneira de ser simétrico essa disposição dos painéis solares, tá, pra você não, ah, mas aí fica sempre estranho, não, vou mostrar pra vocês, vamos lá, primeira coisa que você coloca a sua base aqui, né, que é esse painel aqui, ó, o do meio, sempre vai ser ele aqui no meio aqui, né, o próximo ponto que você vai colocar, se eu não me engano, é 3 de distância, reparem que você pode tentar colocar um painel solar dentro do outro, ó, tá vendo, ó, o jogo permite, então, ele permite que a partir daqui você crie um ponto de simetria pra esticar os seus painéis solares, tá vendo, ó, reparem que essa linha mais grossa aqui é a linha dos trópicos, né, essa linha aqui, é a linha que divide, é, os trópicos, não, desculpa, é, não é trópico, né, isso aqui é outro nome, a linha dos trópicos é essa aqui, né, essa daqui, ó, eu não lembro qual é o nome dessa linha aqui, mas a gente pode considerar, ó, liberou o, o, o empilhador, mas você pode considerar essa linha aqui como uma linha de simetria no jogo, tá, essas linhas aqui, elas sempre tem a mesma distância entre elas, né, essas quatro aqui, elas sempre tem a mesma distância entre elas, elas em qualquer lugar do planeta, tá, então, de uma até a outra sempre vai ter a mesma distância e sempre o grid vai bater, tá, então, você pode utilizar elas como referência de simetria, principalmente aqui nos polos aqui, onde o povo se mata mais pra fazer as construções, né, então, o que eu vou fazer, ó, a partir daqui do painel solar, se eu não me engano, a distância mínima que eu consigo colocar outro é 3 de distância, ó, ó, 1, 2, 3, se eu segurar o botão aqui e puxar pro lado, repare que, tá vendo, ó, ele não tá deixando, ó, eu colocar, se eu apertar o tab pra eu espalhar mais, ó, aqui eu tô espalhando as quantidades que eu posso colocar, repare que aqui eu posso, ó, tá vendo, aqui ele permite que eu coloque, que é a distância mínima e é um ao lado do outro, ó lá, ó, tá vendo, ó, aí eu coloco um pra cá agora, ó, ué, cadê, não vai puxar, Ah, tá, é porque eu apertei o tab, então ele gravou essa configuração, tá, então você aperta o tab de novo, ou você cancela a construção, tá, e põe pra construir de novo, aí ele reseta, ó lá, tá vendo, resetou, ó, então aqui é a menor distância, tá, eu consigo colocar um painel aqui, entre esses aqui, eu consigo, mas ele pode estragar a nossa simetria? Sim, ele pode, então eu vou pegar a partir desse aqui de novo, ó, ó, e vou contar, 1, 2, 3, e aí eu vou puxar pra cá, ó, repare que ele não vai deixar, ó, se eu apertar o tab aqui, ó, tá vendo, ele vai deixar eu construir aquele último, mas o que tá ali do lado já tá batendo um no outro, então eu vou apertar o tab de novo, ó, já deu pra pôr 2, se eu apertar mais uma vez, ó lá, 3, tá, e aí eu vou puxar até lá agora, até lá o outro lado, e com essa mesma linha de simetria, eu puxo de lá, peraí que pegou errado lá, tá vendo, eu puxo daqui até lá de novo, ó, por esse lado aqui agora, se o jogo deixasse, né, aí, é aqui, ó, tá vendo, utilizando a linha de simetria, pode ver que a distância é sempre a mesma entre os painéis, aí agora aqui de novo, ó, 1, 2, 3 de distância, que é a distância mínima, né, e vou puxar até lá, repare que não bateu ali na linha de simetria, então, ó, o tab, repare que bateu, mas tem uma distância muito grande entre os painéis, então eu vou apertar o tab de novo, ó lá, vou apertar de novo, e de novo, ó, aqui até daria, mas pegou um painel no outro, ó, então eu aperto mais uma vez, mais uma vez, tá vendo, aqui é a distância mínima entre eles, e não bate, ó, o único lugar onde eu vou conseguir fazer bater essa simetria aqui, é se eu apertar mais uma vez, mas vamos conferir se a simetria bate até o outro lado, ó, tá vendo, não bate, ó, ó lá, tá, porque aqui a gente tá usando a mesma referência, tá, já que a mesma distância é entre esse e esse aqui, é a mesma distância entre este e este, tecnicamente, né, é o mesmo, o mesmo espaçamento, né, então não tem como dar erro, repare que se eu construir, é, se eu largar esse painel aqui, eu não vou poder colocar outro aqui, ó, tá vendo, ó, não vai permitir, ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3, tá vendo, ele tá colidindo, então, se for pra manter a simetria, não dá, tá, tá, pra manter a simetria, eu vou ter que dar aquele espaçamento mesmo entre eles aqui, ó, 1, opa, 1, 2, 3, é o mínimo, e aí eu vou puxar até aqui, pra gente não perder a referência, ó, vou dar espaçamento até cair ali em cima, ó, que é essa aqui, a distância, ó, tá, eu posso colocar outro painel aqui no meio, ó, tá vendo, se desse o jogo já teria colocado pra mim, eu posso puxar um pra fora aqui, ó, e aí dá, ó, tá vendo, mas eu não quero, então eu vou puxar agora até lá o outro lado, ó, até aqui, e daqui até aqui, reparem que quando é simétrico, o jogo, tá vendo, ó, ele permite que eu coloque um dentro do outro, ó, porque eles estão dentro da mesma simetria, ó, ó, tá vendo, ele permite, se eu soltasse o botão e estivesse faltando algum aqui entre eles, a construção aconteceria, e agora a partir daqui já começa a ficar mais fácil, ó, 1, 2, 3 de distância, vou puxar pra cá e vamos ver aonde a gente consegue encontrar essa simetria aqui apertando o tab, ó, ó, aqui já deu, vamos ver se dá pra ir mais, ó, deu pra ir mais um, e ainda continua dando a simetria, eu consigo mais um, provavelmente não, ó, lá, já deu colisão, ó, então vamos voltar naquele lá, que é esse aqui, e aí eu tenho certeza que eu posso puxar até o outro lado, ó, lá, ó, tá, o máximo de material que você consegue construir colocando assim são 15, tá, são 15 construções, e agora eu puxo pra cá pro outro lado, ó, tranquilamente, ó, ó, lá, ó, eu sei que sempre vai bater fazendo dessa forma, ó, se eu tirar esse aqui do meio aqui, que tinha um entre esses aqui, ó, ó, eu posso ainda colocar dois aqui, ó, manualmente, ó, tá vendo, eu posso espalhar dois painéis aqui, ó, tá vendo, é equidistantes, ó, lá, na mesma distância aqui dentro, ó, eu posso colocar, ó, tá vendo, ó, mas com a linha de simetria eu não podia, tá, eu só tô, é, enchendo o espaço aqui dentro entre esses aqui, ó, ó lá, tá vendo, e fica perfeitinho, ó, agora vamos pra próxima linha de simetria, que é essa aqui, ó, três de distância, distância mínima, e vamos puxar até ali a linha de simetria, ó, vamos ver se dá pra apertar mais isso aqui? Ó, o espaço máximo que dá pra apertar é esse aqui, eu acho, mas ali não bateu a linha, ó, tem que bater a linha ali, ó, a linha de simetria tem que bater, ó, não bateu também, ó, aqui bateu, ó, aí eu tenho certeza que eu posso ir até o outro lado, tá, e se deu certo, então eu consigo construir de dentro do outro painel, até aqui, ó, e aí vamos puxar mais três, um, dois, três, e aí eu puxo daqui até lá, ó, tá vendo que bateu? Mas eu acho que dá pra apertar um pouco mais, ó, vamos tentar aqui, ó, apertar até bater ali um pouco mais pra cima, ó, ó, isso aqui é a distância mínima, mas não bateu ali em cima, ó, mas vamos ver se vai até o outro lado? Não vai bater, ó, tá vendo? Então vamos até chegar aqui na linha de simetria, que é até aqui no caso, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até o outro lado. Vamos lá, pra próxima fileira agora, um, um, dois, três, vamos lá até a linha de simetria, aqui eu já tô em outro trópico, né, já mudei o trópico aqui, vamos tentar achar aqui uma linha de simetria, ó, aqui já deu já uma bacana já aqui, ó, aqui já vai apertar melhor a quantidade, ó, então eu sei que eu posso ir até o máximo que der aqui, porque eu tenho certeza que vai bater, tá? Não preciso chegar até lá, ó, aqui já deu os 15 painéis, mas eu não preciso chegar até lá, eu tenho certeza que vai bater, porque aqui bateu, ó, então eu posso puxar até o máximo e pegar de cima desse aqui, ó, e puxar até o máximo que der aqui de novo, não consegui puxar aqui, e puxar daqui, ah, pegou em cima do carvão ali, ó, até aqui, e agora a gente puxa o contrário até em cima do carvão, até daqui, aqui, eu acho que essa quantidade já deu, porque já bateu em cima do carvão ali, vai começar a me atrapalhar, né, eu vou drenar todo esse carvão, e depois eu puxo. Ó, a minha energia já tá dando umas falhadas já, ó, vamos ver se falhou mesmo, não, tá 100%, os painéis já solucionaram ali, acabou de ligar, todos os painéis aqui estão interligados, né, pode ver que eu acho que se eu tentar colocar um painel aqui no meio aqui, não vai entrar, ó, tá vendo? Mas se entrasse um painel, eu poderia colocar entre qualquer espaço, mas geralmente não vai bater, porque se você fez certinho a simetria, geralmente você não vai conseguir, a não ser aqui naquele meio onde a gente tirou do meio pra colocar manualmente, né, os dois espaços aqui, mas eles ficaram uma linha pra baixo, né, esses painéis aqui ficaram uma linha pra baixo. Vamos colocar mais uma fiada? Na verdade eu tenho 304 painéis ainda, dá pra fazer mais um pouco ainda, 1, 2, 3, 4, não, é 4, não, é 3 só, 1, 2, 3 de distância, que é a distância mínima, vamos puxar a simetria, ó, não bateu, um tab, não bateu, 2, 3, bateu, ó, só que pegou em cima de alguma coisa ali, o que que é isso aqui? Fundação, aí tem uma pocinha de água aqui, ó, aí pronto, vamos copiar, 1, 2, 3, até aqui, ó, então se eu sei que aqui bateu a simetria, vai bater até o final, só construir de cima do painel aqui, ó. Na verdade eu até posso construir essa última fiada aqui, se eu colocar esse carvão assim, ó, eu ainda consigo acessar ele depois, esse carvão, tá, colocando as mineradoras pela frente aqui, ó, eu ainda consigo acessar esse carvão depois, então ainda dá pra eu pôr um painel aqui, né, que é a distância aqui, ó, entre os dois, a distância mínima, e aqui eu consigo ainda continuar puxando, puxar do meio desse aqui, que aí não tem erro, né, ele tem que bater aqui em cima, ó, se ele bater aqui em cima, de qualquer lugar que eu puxar, eu sei que eu puxei do local certo, ó, é bem simples, não tem erro, é que eu vejo muita gente batendo cabeça pra construir no polo, tá, então siga as linhas de simetria, que vocês não vão, não vão ter erro, tá, aí que beleza, ó, uma bela disposição de energia solar, vamos ver como é que fica isso aqui do espaço? Olha aí que beleza, ó, dá pra aumentar bastante ainda isso aqui, tá, mas eu acho que aqui já é o suficiente, porque eu tenho outro plano, tá, eu tenho outro plano aqui pra esse episódio, que é exatamente voltado pra parte energética, e já aproveitando essa disposição circular aqui do polo, talvez eu faça do outro lado do planeta, né, porque aqui eu já coloquei os painéis solares, talvez o que eu tô pretendendo fazer eu faça lá, e aí o espaço que sobrar, eu vejo o que eu faço lá. Reparem que a simetria fica muito boa, de qualquer lugar que você olhar, ó, os painéis vão tá sempre na mesma disposição, não vai ter nenhum buraquinho estranho aberto, né, aqui parece que tá, mas não é, por causa da simetria entre os trópicos aqui que eu coloquei, né, os trópicos não, desculpa, entre as linhas de simetria. O trópico é essa distância, o trópico é esse aqui, tá, essa aqui é a linha de trópico, ó, essa linha aqui que cruza entre, é, de, em linhas, acho que é longitudinais, né, que é de norte a sul, se eu não me engano, é latitudinal, não lembro, alguém vai saber aí nos comentários, e, e essa daqui é a linha dos trópicos, né, quem lembra aí tem o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, inclusive aqui em Guarulhos, aqui onde eu moro, ali na Dutra, ali, passa ali, eu acho que o trópico de Capricórnio, se eu não me engano. Bom, aqui é isso, né, eu acho que minha energia ainda tá dando ainda uma, uma budiada, mas eu acho que é por outros motivos, tá, e agora o que a gente vai fazer, a gente, ó, já tá carregando já baterias, ó, já tá, agora tá descarregando, tá subindo e descendo, tá vendo isso aqui, ó, essa barrinha de dentro aqui é a barra de cá, então quando você tá produzindo energia demais, essa barra, é, laranja, ela fica, né, sobrando aqui, então toda a energia que sobra aqui, ela fica rosa e vai para as baterias, a linha de fora é a energia que tá faltando para você produzir, tá, então toda vez que falta energia, essa barra aqui fica a barra azul, que é a barra de descarga, tá, isso só acontece quando você tem baterias no seu sistema, se você não tem baterias, isso aqui não ocorre, tá, não tem, não aparece essa barra rosa e essa barra azul, tá, se caso você tá vendo aí no seu jogo aí, não tá aparecendo, é porque você não tem baterias na sua disposição energética, beleza? Agora vamos lá, eu liberei aqui o empilhador, deixa eu ver o que precisa fazer, acho que eu tenho para fazer na mão já, ele tá aqui, ó, é, preciso de motor azul e engrenagem, tá, eu tenho tudo aqui, motor azul tá aqui, cadê o motor, esqueci onde tá, aqui, passei por cima dele, mais um de mecha speed, beleza, pegar um pouco de motor azul aqui, pegar uns 200, ok, e vamos pegar engrenagem, tem bastante aqui, ó, 200 engrenagem, vamos fazer aqui uns, faz logo uns 10, né, pronto, já deixa pronto aí, porque a gente vai dar uma trabalhada agora na saída desse hidrogênio, e petróleo, tá, apesar de parecer muito rápido isso aqui, né, é rápido realmente, mas não é rápido o suficiente para suprir a minha demanda, né, é até perigoso fazer isso aqui que eu vou fazer agora, porque, ó, o hidrogênio tá começando a subir aqui, é que eu fiz uns x-ray aqui, é verdade, ó, aqui do lado de fora, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tô fazendo x-ray cracking aqui, então eu tô puxando hidrogênio e petróleo, tá, e tô transformando em mais hidrogênio e carvão, né, carvão não, desculpa, e grafite, né, aí o grafite eu tô mandando pra linha mesmo pra queimar, né, porque queimar esse grafite aqui é muito eficiente, esse grafite do x-ray aqui, queimar ele é muito eficiente, mas provavelmente depois eu vou ter que tirar ele dessa linha, porque o que a gente vai fazer agora vai aumentar muito a nossa produção energética, eu não sei nem se vale a pena eu fazer, mas eu vou fazer pra vocês verem que bacana que é. A primeira coisa, eu vou limpar essa área aqui, vamos limpar aqui e vamos limpar essa esteira aqui, ó, que tá passando por aqui. Isso aqui tá levando minha pesquisa pra lá, é... deixa eu tirar aqui, ó, e tirar daqui até aqui, assim, que eu vou usar essa área aqui agora pra trabalhar, mas vai parar minha pesquisa, né, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, vou passar por cima, passar por cima mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, passar assim por cima, na verdade até aqui só. Olha lá, a linha de trópico, o que que ela faz, ó, ela dá aquela curvinha ali, ó, tá vendo no meio do caminho ali? Então ela faz isso aí, vou colocar ela aqui, ó, mais ou menos, acho que dá pra descer até lá onde eu preciso, ó, então vai daqui até o zero, que é aqui, ó, pra continuar minha pesquisa. Opa! É, saiu um pouquinho fora aqui, alguma coisa, né? Mas tá bom, vou colocar aqui, ó. Só pra não parar a pesquisa, ela vai na manhinha, mas vai, tá? Aí, beleza. E agora o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vamos tirar, é... isso aqui, aí minha energia vai cair com tudo, né? Peraí, deixa eu primeiro fazer e depois eu... deixa eu pensar aqui primeiro. É que eu queria fazer aqui no cantinho já. Eu vou manter esse esquema aqui, tá? De passar, de intercalar um e outro, mas eu vou fazer diferente, ó. Eu vou tirar isso, tirar isso, isso e isso. Beleza. E aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar o stacker, né? O stacker fica aqui na parte de... Que é o empilhador, né? Ele fica aqui na parte de logística, tá? E como é que ele funciona? Ele funciona com o lado mais baixo, tá? A entrada tem que ser no lado mais baixo, então eu vou colocar um aqui o mais perto possível e já vou colocar outro aqui, ó. Também o mais perto possível. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Um aqui e um... Puts, olha a distância. Sacanagem, né? Deixa eu tentar mudar isso aqui. Aqui é o mais perto, então eu vou colocar um pra frente. Olha que sacanagem, só porque é em outro trópico. Mas só de sacanagem também eu vou fazer aqui, ó. Aqui e aqui. E aí eu entro com o hidrogênio por aqui, ó. Então, agora é simples, tá? É só encaixar daqui pra cá, tá? Até dentro do empilhador e dentro do empilhador pro próximo, tá? E do próximo, depois a gente mexe ali, por enquanto, né? E aqui é a mesma coisa. De dentro aqui pra cá, daqui pra cá. Deu uma ziquinha aqui que aconteceu. Daqui pra cá e daqui pra cá. Aí, agora deu. Marcelo, o que tá acontecendo aí? Não tá acontecendo nada ainda, tá? Eu vou colocar uma linha de energia aqui, ó. Pra pegar os dois. Tá começando a falhar a minha energia já. Deixa eu me preparar aqui rapidamente. Eu vou colocar aqui entre eles um splitter. Eu gostaria muito que ficasse entre eles, mas acho que não vai dar. Só se eu mudasse esses aqui pra cá e eles ficariam exatamente um entre o outro. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Mesmo assim, é, na verdade é aqui, ó. Tira esse poste daqui. E aí um vai aqui e o outro vai aqui. Agora sim. Encaixa aqui. E daqui encaixa aqui. E aqui embaixo já tá certo. E aí eu vou puxar de dentro desse cara aqui pra cá. E a mesma coisa daqui pra cá. E agora, de novo, eu vou encaixar daqui pra cá. E aí ele vai intercalar, né? Os dois lados ali certinho. Marcelo, o que tá acontecendo aí? Não tá acontecendo absolutamente nada ainda porque os empilhadores estão desligados, tá? Eu vou ligar ele na eletricidade agora. Limba. E agora, Marcelo, o que tá acontecendo? Basicamente o que tá acontecendo agora é o seguinte. Toda vez que uma esteira passar cheia pelo empilhador, ele vai colocar dois produtos um acima do outro. É que tá muito rápido, não tá dando pra vocês verem. Eu vou tirar aqui só pra vocês verem. Tirei aqui, ó. Vocês perceberam que tem um item em cima do outro, ó? Aqui, na verdade, tem até três, ó. Em alguns lugares aqui tem até três, ó. Tá? Mas a gente vai fazer ficar quatro, que é o máximo possível ficar. E como é que eu vou fazer isso? Vou plugar aqui de volta, aí, beleza? Reparem que esse daqui de trás, ele tá funcionando na velocidade máxima. Tá vendo? Quando é esteira azul, esteira MK3, ele fica desse jeito aqui quando ele tá funcionando da maneira correta e na velocidade máxima. Ele fica incessante dessa forma. Ou seja, ele tá empilhando todos os pacotes que entram nele, tá? O segundo aqui, vocês reparem que ele tá piscando. Toda vez que ele pisca, é que ele falhou, tá? Então, sempre tá... Um pacote passa e outro não. Um passa e outro não, tá? Então, como é que a gente faz pra resolver esse problema aqui, tá? Quando a esteira não enche, quando a esteira tá cheia, a esteira da frente, ele sempre vai empilhar, tá? Mas como é que você faz pra que isso aqui fique constante? Você dá um downgrade dentro dele, tá? Dentro ou fora, tanto faz, tá? Mas eu gosto de dar o downgrade dentro dele, que aí a esteira fica escondidinha lá dentro, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou dar um downgrade aqui. Vocês vão reparar que a cor ali vai mudar, ó. Olha lá, ó. Mas ficou constante. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Por que que ficou verde? Porque é esteira MK2, tá? E se fosse esteira MK1, como é que ia ficar? Exatamente, ia ficar laranja, tá? E agora eu estou realmente saindo 4 pacotes, ó. Vou tirar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tem 4 pacotes de hidrogênio e 4 pacotes de petróleo. Tá? Reparem que o petróleo já tá dando a volta já, ó. Ele já deu a volta já, porque a quantidade aumentou muito. E automaticamente a minha produção energética também aumentou muito, ó. Olha a bateria agora, como tá carregando, ó. Por quê? Porque agora eu tô empilhando o petróleo. Deixa eu jogar aqui pra dentro os meus petróleos e... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Queimar esse petróleo? É, deixa queimar. Até acabar essa bateria aqui vai demorar. Vamos pegar o que tá no chão. E aí o hidrogênio eu jogo pra lá, ó. Mais uma pesquisa feita. Mais uma linha de inventário. Pegar tudo aqui do chão que der pra pegar. Pegou tudo. E vamos jogar esse hidrogênio lá pra cima. Aí, pronto. Já era. Petróleo eu não consigo jogar em lugar nenhum aqui, ó. Consegui. Boa, pronto. Eu liberei aqui meu inventário de novo. E agora eu tô empacotando, né? Quatro peças de uma vez. O que que isso acarreta? Isso acarreta que agora, quando esse cara aqui puxar, ele vai puxar um pacote com quatro. Ele não vai puxar mais uma peça só. Tá? Então ele vai puxar um pacote com quatro. Isso porque ainda vem as pesquisas dele aqui na frente. Tem mais uma pesquisa dele que eu tô fazendo aqui. Que o Sorter MK3, ele consegue puxar mais itens. Tá? Então eu tô me cheio de pesquisa vermelha aqui na mão. Deixa eu ver se eu consigo distribuir ela aqui. Sem aqui. Acabou. Já distribui tudo. Pronto. Minha pesquisa continua rolando. Entenderam o macetinho do empilhador? Dá pra você fazer dois empilhadores seguidos com MK3? Dá. Mas só que a frente dele já tem que tá travada. Tá? Se for uma esteira constante, não vai dar certo. Porque a esteira que tá atrás, essa esteira aqui de trás aqui, ela vai tá sempre transformando uma esteira MK3 com espaço vazio. Tá? Ela vai sempre tá deixando um espaço vazio. Essa daqui. Tá? E automaticamente, quando eu dou o downgrade nessa próxima aqui, ela vai tá corrigindo essa diferença. E aí ela consegue mandar aqui no... Por que que tá esse espaço aqui entre eles aqui? Porque agora eu tô mandando o equivalente a quatro pacotes que estavam passando aqui antes. Tá? Então num espaço onde passariam dois, eu tô mandando quatro. Dessa forma aqui. Beleza? Aqui já era. Agora corrigido aí o problema energético. Se eu tivesse começado por aqui, minha energia não tava nem piscando. As baterias devem estar tudo carregadas já a essa altura. Não tá carregando ainda. Mas olha a carga agora da bateria. E agora a gente vai continuar mexendo com a eletricidade. Tá? Só que deixa eu ir pegar o material ali atrás. Bom, beleza. Entre o episódio passado e esse, eu fiz essa pequena produção aqui de... É... Foton Combiner. Que a gente vai usar muito pra fazer as velas, né? Depois. Eu já tô começando a acumular eles aqui. Eu nem burripei nem nada. Eu só deixei aí fazendo enquanto a gente vai fazendo outras coisas, tá? Que aí vai acumular. Deixei um belo espaço pra acumular. E eu aproveitei que esse cara aqui usa Foton Combiner pra produzir. E já fiz vários deles aqui. A gente vai levar um, sei lá... É... 100... 200... 300, vai. 300 eu acho que é mais do que o suficiente. Acho que não tem como gastar tudo isso não. Porque nesse episódio aqui a gente vai começar o furto de energia. Tá? Nós vamos furtar energia do planeta do Magma. Eu acho que eu tenho tudo aqui na mão já que eu preciso. Deixa eu conferir. Eu tenho a torre pequena, a torre grande. Eu fiz aqui o... O Energy Exchanger, tá? Ele é exatamente usado pra transportar eletricidade. Tá? Reparem que inclusive ele fica na aba aqui de transporte, ó. Tá? Ele fica na aba de transporte. Então ele é feito pra isso. Tá? Pra transportar eletricidade. E eu já fiz também alguns. Fiz 25 ali. É mais que o suficiente. E a gente vai pro planeta do Magma agora. Vamos lá. Vamos marcar ele. Eu fiz também aqui uma produção de... De liga de titânio, né? Já tá guardando ali bastante ali. Deixa guardadinho ali. Depois a gente vai usar. Não tem problema. E vamos... Vamos dar um rolê. Vamos lá. Desculpa. É a tecla V. Vamos para lá. Aqui, ó. É a cola. Tá marcado. Tecla V de novo. Reparem que agora... Eu tenho muito mais energia, né? Eu fiz os upgrades do Mac. Eu tô fazendo ainda, pra falar a verdade, né? Com as nossas pesquisa amarela. Tem mais algumas aqui pra fazer, ó. Essa aqui eu já coloquei na fila, né? Que é pra aumentar a quantidade de carga que o Sorter MK3 carrega. Tá vendo? E aí vai aumentando. 3, 4, 5... Tá vendo? Até o level 4 aqui a gente consegue fazer com pesquisa amarela. Tá? Mas por enquanto... Ah, não. Na verdade até o level 5 aqui dá pra fazer. É só pesquisa amarela. Mas é meio caro e não tem necessidade ainda agora. Tá? Agora aqui, o Logistic Drone, essa aqui sim, ó. Essa aqui vai ajudar a gente, ó. Ó, essa aqui também já dá pra pôr na fila, ó. Pra aumentar já a carga dos drones. Tá vendo? Tudo vai pesquisa amarela aqui, ó. Aí daqui pra frente já não é mais, ó. Esse aqui aumenta a velocidade dos drones, ó. E esse aqui aumenta a carga. Aqui vai aumentar mais 5. E aqui vai aumentar mais 5, o total de 10, tá? Aqui vai aumentar mais 20% a velocidade dele. E aqui vai aumentar mais 20, né? Em cima dos que já aumentaram. E aqui vai aumentar mais 30%. E... E aqui aumenta 50% a velocidade das naves de carga, né? Que traz de outro planeta, ó. Então vamos pôr essa aqui na sequência. E vamos pôr essa aqui também na sequência. Ó, beleza. Já tem bastante pesquisa já na sequência. Hum, pior que essa aqui era importante, hein? Tirar tudo isso aqui agora pra pôr essa aqui. É a velocidade de mineração. Diminui a quantidade de minério que a gente consome. E aumenta a velocidade que a gente extrai o minério. Essa aqui seria mais importante. Agora já. Tira tudo e põe essa. Aí, beleza. E aí agora põe de novo aqui, ó. Pra aumentar pra 2 aqui. E agora vamos fazer uma de cada. Assim, ó. Aí aumentou mais 3 drones de construção. Beleza. E aqui vai até aqui por enquanto. Beleza. Daqui pra frente. Ó, dá pra aumentar a capacidade do drone ainda mais uma vez. É, depois já é pesquisa roxa. Perfeito. Por enquanto assim tá ótimo. Bora pro outro planeta. Temos bastante energia. Tá? Vai ser mão na roda. Porque agora a gente tem mais velocidade. E mais energia. Só mirar. Colocar lá na direção do bicho lá. Acelerar. E vai, meu amigo. Energia tá de boa. Ainda tô com aquelas baterias lá até agora ainda. Quantas eu tenho? Deixa eu ver. Ó, ainda tem 53 baterias. Desde aquele episódio lá que eu coloquei. Deixa eu acelerar aqui que tá devagar. Tá? Agora eu tenho muito mais energia pra queimar. Olha lá. E agora eu consigo chegar até 2 mil. Minha velocidade do mecha chega até 2 mil aqui, ó. Deixa eu só mirar aqui certinho aqui, ó. Mira aqui. E aí? Ó, a paulada. Pimba! Ok. Chegamos aqui. Marcelo, o que você vai aprontar aí agora, mano? O que você tá pretendendo aí? Então, essa energia aqui, ela é de graça. Né? Ela é uma energia que, tipo, é só pegar. Né? Né? Esse aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá produzindo aqui. É... Ele tá em 129% da capacidade. Eu não sei quanto ele tá produzindo. Aqui, ó. 3 megawatts. Ele tá produzindo. Tá? Então, aqui agora a gente vai caprichar agora aqui nessa produção. Tá? Vamos arrebentar de produzir esses caras aqui. Porque a gente trouxe 300. Não vai gastar, com certeza. Mas vamos lá. Subir aqui a parte energética. Vamos começar a furtar essa energia, tá? Eu não vou ficar mirando, não, onde eu vou colocar, tá? Eu só vou sair colocando. Tanto é que aqui eu já não consigo pôr mais nenhum, ó. E agora, nós só vamos sair procurando os locais onde dá pra encaixar esses caras. E depois a gente liga tudo numa linha só. Só vou sair assim, ó. Só pipocando, ó. É energia de graça, mano. É energia de graça. Então, não desperdiça, tá? Vai lá e... Quer dizer, na verdade, desperdiça, né? Deixa eu dar só uma carguinha no Mac ali, porque eu gastei toda a eletricidade vindo pra cá, né? Aqui, ó. As anteninhas aqui, ó. Rapidinho recarregam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tá gerando a mesma coisa que um painel solar, eu acho. Não, o painel solar já era 300 e pouco, né? Quanto gera o painel? 360 o painel solar. Kilowatts, tá? Kilowatts. Acho que até aqui... É, tem que tirar esses aqui, ó. Não tá fazendo mais nada? Tira. Põe a antena no lugar. Aí. Boa. Mano, agora a energia aqui é... Agora aqui, vamos aproveitar aqui o polo, né? E eu vou pingolar aqui uma dessa aqui, ó. Precisa de suporte de fundação, ok? Ainda tá um pouco zoado aqui o chão. Aí, pronto. Acho que agora melhorou. Aí, vamos colocar a das grandes aqui. A energia aqui não é mais problema, ó. Já mete logo a bitelona. Nice. E a gente vai aprontar com esse cara aqui, né? Com esse cara aqui, a gente vai carregar esses daqui, ó. Que são os Energy Exchanger, tá? Só que isso a gente vai fazer no próximo episódio, né? Porque senão esse episódio aqui vai ficar grande demais. Já deu bom esse aqui. Já estamos com a quantidade de energia absurda já sendo carregada aqui. Mas a ideia vai ser mais ou menos essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui já fica muito ruim, né? Mas se a gente usar o mesmo padrão que a gente usou na passada, reparem que a linha de simetria, ela funciona, ó. Tá vendo, ó? A linha de simetria, ela funciona. Só que aqui um bate no outro, ó. Tá muito próximo um do outro, ó. Então, colocar aqui é muito perto, tá? Mas nada me impede que eu vá, por exemplo, pro próximo trópico aqui. E tente aqui no próximo trópico, ó. Vamos separar pra ver, ó. Ó, aqui bate em cima, mas não dá. Só dá dois, ó. Ó lá, tá vendo, ó? Três não bate aqui. A gente pode começar desde o ponto onde bate três. Acho que aqui, talvez, ó. Apertar o tab aqui, vamos ver, ó. Três. Puxar até aqui pra ver, ó. Se bate em cima ali do... Da linha de simetria. Ou se bater do outro lado lá também, mas não dá certo. É, bateu aqui, ó. Aqui bate, ó. Se bateu aqui, bate do outro lado também, ó. Então, aqui deu dois, quatro, seis. Aí, você passa pro outro lado. Sete, oito, nove, dez. Beleza. Dez aqui pra carregar. Só que, deixa pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Ó que bonito. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.